Eu não entendi, eu não lembro da missão dele direito cara, eu vacilei ali, tem que salvar ele, eu acho que tem que ficar todo tempo perto dele eu acho né Socio o quê? Sociopathe, significa... Never mind, forget I said anything, I need you to help me Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker Do I look like a librarian? No, listen, I need your help, pretend we're friends, walk with me, I'll pay, I'll pay you two bucks Two bucks, are you crazy? Make it five No, two bucks? Great, five bucks Let's go, buddy Eu acho que tem que proteger ele, eu acho Agora eu errei a missão, eu bati nos caras e perdi a missão, entende? Hey Jimmy, você nunca jogou grottoes e gremlins? É realmente quente, você pode ser um herói legal que põe a assa e coisas Do you really have to pee when you get nervous? I get nervous a lot Hey Algernon, I heard you wet your bed again Help me! Help me! Heard him, make him cry! Gosh, I can't believe Lola actually talked to me I really, 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 really have to go! Daya? O que é que ele está pegando? Me ajuda! Fique perto! Deixe ele só. Fute! Pegue ele! Já era. Estou pensando muito sobre os anéis recentemente. Vem? Eles estão brilhantes! O Ted Thompson me chamou, seu pequeno amigo. Eu acho que... Eu já me amei uma vez! Eu realmente, 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 tenho que ir! Não! Isso é para as mulheres! É que não! 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 Será que é lá em cima, velho? E eu estou... Eu não sei velho Tem que dormir né, senão... Pior que aquele cara de costefeio faz tudo de novo eu acho Essa escola está chegando E aí E aí E aí E aí Entendi a missão desse cara aqui velho E aí 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 Eu tenho alguns livros de biblioteca que precisam ser retornados, mas eu tenho muito medo de ir para o meu colapso. Eu vejo como um livrador? Não, escute, eu preciso de sua ajuda. Pretende que somos amigos, caminhe comigo, eu vou pagar, eu vou pagar você dois dólares. Dois dólares? Você é louco? Faça cinco dólares. Não, dois dólares? Boa, cinco dólares. Vamos lá, amigo. Aquela missão lá do... O que é que eu vou fazer lá, velho? O que é que eu vou fazer lá? A última vez que eu fui lá, eles podem ser... Foi só um. O que é o seu problema? Eu só vou pegar alguém, pegar alguém, pegar alguém, pegar alguém, pegar alguém. Eu não vou pegar você. Eu não vou pegar você. Já era. Você nunca jogou grottoes e gremlins? Isso me sentiu engraçado. Já era. O negócio é aqui, velho. O negócio é aqui, velho. Eu já me matou uma vez esse mês. Tchau. Se eu fizer isso de novo, eles nunca vão me deixar ouvir o fim disso. A sequência de Ibnachi é simplesmente bonita. Eu acho que eu tenho aqui mais ele, né? Eu acho que eu tenho aqui mais ele, né? Eu acho que eu tenho aqui mais ele, né? Eu nunca quero grottoes e gremlins. Eu não posso entrar lá. Isso é para as garotas. Talvez eu deveria fazer esporte ou algo. Se eu sair daqui, as coisas vão ser diferentes. Eu sei. Eu me pergunto se eu posso passar por aqui. Hum... Eu tenho certeza que este ano será muito melhor do que o último. Eu espero. Muito melhor. Hum... Eu tenho certeza. Ele é tão sonhoso. Talvez eu deveria fazer esporte ou algo. Apenas olhe abaixo. Não faça contato com ninguém. Será que bugou? Eu me pergunto se eu posso passar por aqui. Bugou alguma coisa aqui, velho? O que é que eu vou fazer aqui, cara? Não, não. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou falar sobre você! Eu vou falar sobre você. Eu já ouvi muito muito aqui. Por favor. Ninguém me ajuda hoje. Ah, me sinto muito bem! Oh meu Deus! Obrigado! Talvez eu possa fazer esportes ou algo. Que graça! Eu não sei o que iria fazer aqui, cara. Os alunos estão se lembrados de absolutamente ignorarem membros do sexo diferente. A Academy Bulwark não é uma casa de morrer! Isso é louco lá embaixo! Estudmuffin está chegando! O cara está lá em cima, velho! Aqui não é! Fechado! Será que ainda tem que ser lá em cima? Eu queria que eu pudesse fazer algo fofo em cima! Era, mas era lá em cima, cara! Era em cima, cara! E eu fui embora! Olá, senhoras e senhores! Eu sou Miss Phillips, e é meu prazer te conduzir no mundo da arte! E aí? 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 Eu quero ser minha vorência? Olá! Oi! Por que os garotos são tão confusantes? Eu apenas não entendo eles. Eu espero que você goste disso. Oh, Jimmy! Isso é tão bom de você! Eu tenho algo para te mostrar. Você acha que alguém viu? É fácil quando você sabe como. Outra boa dita foi feito. Ok, tá bom. Ah, tá bom. Desculpa. Eu realmente me enxergo. Eu não entendo como... Ah, mas eu acho que é lá em cima. Cuidado lá em cima. Ei, pai! Isso não tem nada a ver lá embaixo. Isso não tem nada a ver lá embaixo, co. Tendo lá em baixo, mano. O que é isso? O que é isso? Eu preciso que você me ajudasse. Espera, você precisa me ajudar você? Eu tenho alguns livros de livros que precisam ser retornados, mas eu tenho muito medo de ir à minha casa. Você parece um livros de livros? Não, eu preciso sua ajuda. Pretend que estamos amigos. Vá comigo. Eu vou pagar... Eu vou pagar 2 dólares. 2 dólares? Você é louco? Faça 5. Não... 2 dólares? Ok. 5 dólares. Vamos, amigo. . . . . . . . . Hey Jimmy, did you ever play Grotto's in breakfast? Hey Algernon, I heard you wet your bed again. I get nervous a lot. Hurt him, make him cry! I really have to pee. I don't care. Will you please stand watch? What's his problem? I just love it when someone meets someone who isn't here. I got a handle on the situation? Help me, Jimmy! Stop moving around! This is great! I just love it when someone sees you. I shall meme you! Back the hell off! I really, 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 really have to go! You know Lola? She's really hot! I don't actually talk to them yet! I think maybe she wants to be my girlfriend or something! There's the wrong nerds in the middle there. The massacre is a soda. 100% pure artificial flavor. I already know what it is there. I've already wet myself once this month! If I do it again, they'll never release the end of it! If I do it again, they'll never release the end of it! If I do it again, they'll never release the end of it! Ah! Then much! The only bash left it to be! Oh! I can see every prophet's bottom of it. Well, after your ec różnych I didn't know a massiveothed... I'll be her for now. Ei! Trenches disseram que eles entraram na sala de bairro. Não mais mexer em casa! Que job! A mãe me disse sempre que se acolhe as minhas mãos! Eu me sinto muito melhor agora! Ah! Não consigo me suspender novamente! Isso foi um livro incrível! Acesse, drama, ação, tudo! Aqui está! Obrigado, Jimmy! Aqui está o dinheiro! Eu diria a minha mãe que não todo mundo em Bulwerth é maluco! Eu realmente amo funisos! Isso é tão legal! Você não é um perfeita profissional! Você! Você está a Cunha, Clás? Ah, eu acho que não há isso! Stop that, ou eu vou te matar! Eu não acredito! Aqui? Hello? Pachibich Diva o acol. Certo?! Ou... Ou... Não, não! Tchau! Você pode desimentpar-se de coisas à me! Não! Defensa para você, Minha Pega-Uglya, é exatamente o que eu posso fazer. Na verdade, eu posso fazer tudo que eu gosto de esse lugar. Tudo em todo. Cheia, espalte! Tchau! Diva o acol! Você deveria sair do chão da sala, você perva! I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry, and I'll never get into med school. Now, I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh, that's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad, sick, old spy-long-girls getting changed in their door. Relax. The unsettled lab note's coming up. Hola. I don't know why we even have to listen to this one. This little music is all right. I was just looking for one of those. Look at that. You won't get away with that. I've been wanting to do that for a long time. You brought it on yourself, Buster. Alright, wimps. It's time for some wrestling instruction. This rule will require physical contact between you and your opponent. Don't any of you enjoy it? I can't tell him about that at all. She'd be so mad. Can I esteem? Another crushing blow for Fatty. I love the sound of voice. You don't want to touch me. My smell is contagious. Please. I thought you were supposed to be tough, Jimmy boy. That's better, Hopkins. I have so many years ahead of me. Don't do it. Don't just might as well stand there. Go, something. My tender soul crushed. You don't want to touch me. My smell is contagious. Hopkins, don't be such a girl. Can I esteem to fall any lower? I have so many years ahead of me. I'm going to touch the triangle. I'm going to die of embarrassment. I'm nervous around the voice. Another crush. My tender soul crushed. Please. I have nervous vowels. You don't want to touch me. My smell is contagious. Can I esteem fall any lower? I thought you were supposed to be tough, Jimmy boy. I wish I could do something wild. I don't think I should go get you. I'm going to die of embarrassment. How can you help me such a girl? Please. I have nervous... My tender soul crushed. I have so many years ahead of me. Don't do it. I am so more. Yeah. Please. I have nervous vowels. I have so many years ahead of me. Don't do it. My tender soul crushed. I thought you were supposed to be tough, Jimmy boy. So... Oh, cara. Tá aí. Eu tô apetando três hits, ó. I can stop being such a girl. Please. I have nervous vowels. Stop moving around. My steam fall any lower? I have so many years ahead of me. Don't do it. I'm going to die of embarrassment. I can't do anything right. What a laser brain. Come on, boy. Show me what you got. Why are your voice so confused? I just don't get them. I don't know. You... I don't know. I'm gonna die of any more. I can't do anything. I can't do anything. My work here is done. Vamos lá! Aqui você vai! Apenas a nossa perna! Quanto difícil é? Ela está dentro dela! Não faz missão, velho. O que eu tenho que fazer de novo? Porque eu fui pego, não foi? Enfim, eu posso fazer o que eu gostei do. Enfim, eu posso fazer o que eu gostei do. Tchau, spotty. Give it back. E você deve sair da casa do girls dorm, você perv. Eu sei você me undressing com o olho, sicko. Você wish. Pelo, você me ajuda? Do eu tenho que? Sim, é vital. Ela está me abandonada. Sem elas, eu vou fazer o que eu vou fazer. E eu não vou conseguir ir para o médico. Agora eu não vou encontrar o cura para o cancer. Basically, o futuro do mundo resta naqueles. O que eu tenho que fazer? Bem, se você tiver eles, eu vou... Eu vou te dar um abraço. Ah, isso é tudo bem. Ok, mas se você não, eu vou dizer a toda a escola que você é um tipo de tristeza que espia os girls que estão mudando em seu dorm. Relax, uma seta de lab notes coming up. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela vai entrar aqui mesmo. Por favor, vem pra eu teством agora. Hahahaha! Entendi, não? Um bico? Uma bico? Galway deve sair daqui. O que é isso, cara? Eu não posso deixar ninguém saber que eu ainda faço isso. Eu quero dizer, eu vou estar morto se eu não fizer isso. Será que eu sou fã? Ah velho, eu não vi, velho. Eu tenho que ir e chamar a minha mãe. Tchau. Alguém faça algo! Você não deveria ter feito isso. Oh, infeliz. Você vai ser procurado até o máximo. Você gosta disso, cara? Pior que se eu sair, eu perdi a missão, né? A lei sempre ganha! Você forçou o staff a... A lei sempre ganha a missão. Ela é diferente. É uma mesma! Eu cuíro! Eu vou para casa por uma semana. Eu vou para casa. Eu vou para casa. Eu vou para casa. Sim. Eu vou para casa. Por favor, o que foi isso? Me desculpe! Você está lendo? Não, eu só... Você não pode apenas fazer coisas de mim. Infantemente, para você, meu amigo pig, esse é exatamente o que eu posso fazer. Em fato, eu posso fazer tudo isso que eu posso fazer. Tudo em todo. Tchau, Spatty. Para mim, eu deve ser um filho de casa de garganta, você pequeno perv! Eu sei você me undressing com um olho com você. Você quis! Por favor, você pode me ajudar? Do I have to? Yes. It's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry, and I'll never get into med school. Now, I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh. Uh, that's okay. Oh, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Hey, Gary. I need to get something from Mandy's locker. I'm not surprised. You know, you should put a stink bomb in there. It'd be funny. Get one from Fatty. He knows everything about stinking. The athletic program here sucks. I really need it. No, I'll be your friend. Sorry for whatever I did to you. Losers! Sorry. I need more clues. Hi there. Disco. You're making me want to hurt you. Hi. Ah, good day. You're making me want to hurt you. You're making me want to hurt you. You're making me want to hurt you. Hey! What's a girl got to do to get something from her man? You're making me want to hurt you. You think you can figure this out? You think you can figure this out? What are you doing? Ah, é pra lá mano. Ela vai dizer. Ah velho, da onde cara? Agora eu caí num canto aqui que... ... 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 I'll be right there. Just have to get something from my locker. Here you go. Oh, Jimmy. Thank you. You're wonderful. Come on, baby. Thank you for being my partner for this. I think we can call him. I'm going to sleep. I'm going to sleep, because he's... I wish someone would be able to sleep. I'm going to sleep, but then he's... ...a little bit. No escape from the trip. Ah, don't do it. Just get it. Eat it. Get lost, pal. Ah, I probably don't eat that. I didn't know. Jimmy, we gotta do this. No problem. Thanks. I'm going to be valedictorian. I'm just going to collect this. I can't wait to get out of here. Much obliged. No stopping, Jimmy Hopkins. He wouldn't be sold. I wish I could do something wild and exciting. How did... ... ... ...